A todos aqueles que são verdadeiramente salvos e aqueles que não têm certeza de salvação, não é necessário reconhecer que é um pecador perdido e crer que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é o suficiente para lhe salvar. Então, eu queria destacar um pouco, não debatendo com ninguém, mas apenas um ponto de vista, segundo o que está escrito, e não no diz-me-diz, é a questão sobre o que estavam relatando do anjo da igreja. Comercial Use. Em Apocalipse, então primeiramente quero citar Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais, para que todos possam aprender, aqueles que querem aprender. Capítulo 20, versículo 17, diz assim, E de Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Agora, vamos para o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-se a igreja de Deus, que Ele resgatou com o Seu próprio sangue. A gente usa a palavra de Deus como a base principal. Primeiro que uma igreja do Senhor, em tempos bíblicos, não tinha só um irmão com o dom de apacentar. Apocalipse é inscrito à igreja de Éfeso, e é inscrito ao anjo da igreja. E Paulo de Mileto manda chamar os anciões da igreja de Éfeso, E é no plural, esses anciões. Esses anciões, todos eles, eles tinham o dom de apacentar. Pastor, na Bíblia, não é uma pessoa. Pastor, que a palavra de Deus fala, é um dom. E isso é dado por Deus. Não é homem que levanta essa pessoa. O versículo 28 diz que o Espírito Santo constituiu bispos. E eu quero frisar também a palavra bispos. O que quer dizer, aqueles que olham por cima. Também não é um título dado a uma pessoa. O versículo 28 diz, Olhai, pois, por vós, e por todo rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Nós vemos que o Espírito Santo levantou esses anciões para apacentar-lhes a igreja de Deus, que era lá em Éfeso. Era uma igreja no singular. Mas os anciões que apacentavam eram vários. Era um grupo de irmãos. E é interessante olharmos direito para a palavra de Deus, que ele manda chamar os anciões, no plural, da igreja no singular. Isso é bíblico. E no versículo 28 ele diz, Olhai, pois, por vós. Primeiramente, esses irmãos, esses anciões, eles tinham que olhar por eles mesmos. Por isso que o Senhor levantou irmãos para apacentar. Não foi dado só, unicamente, uma pessoa. Esse dom num grupo de uma igreja. Uma igreja local. Foi dado a vários irmãos. E assim, até os dias de hoje. E as pessoas que não observam as escrituras, e querem fazer as coisas do seu próprio jeito, e não entendem nem aquilo que se chama pastor. Não é um homem. É um dobro. E também quero lembrar que esses anciões são esses mesmos bispos. Não é um título dado a eles. É o serviço que está mostrando aqueles que olham por cima. Olhai por vós e por todo rebanho. E esses anciões, que são esses mesmos bispos, é os mesmos que apacentam. É os mesmos que têm, ou seja, tinham lá naquela localidade, o dom de apacentar. De olhar por si, uns pelos outros, e depois por todo rebanho. Eles também são do rebanho. E Paulo fala assim, a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós vemos aqui que esses irmãos, eles não são levantados por homens. Não são eleitos a um título de pastor. Esses homens, eles não são eleitos a um título de bispo no singular. Eles são chamados, são constituídos, são levantados pelo Espírito Santo a fazer serviço. E como em Apocalipse, dirigindo-se ao anjo da igreja, fala também, dirigindo, fala sobre estrela também. Nós vamos ver em Apocalipse, para nós não contradizermos a palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo 1. Usar a mídia. Usar a mídia. E versículo 20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. E é bom nós observarmos direito que estes anjos também são chamados de estrelas. como está escrito ao anjo no singular, a pessoa que não tem o entendimento bíblico daquilo que vemos na época da morte, ele pensa que é um pastor formado em teologia, levantado por homens e que tem um título e que sabe se destacar bem entre os outros e é um bom orador, um pregador. Um pregador. Mas não é. Esses irmãos que estavam aos cuidados, estavam para cuidar primeiramente de si do grupo depois do rebanho, eles iam para o campo. Eles cuidavam do rebanho. Provavelmente eles não estavam muito em pregação. que estão criados com free version para não comercial é um pregador. Quem está apacentando, cuidando individualmente das ovelhas, este tem o dom de pastor. E as ovelhas ferem, as ovelhas andam com pernas quebradas, as ovelhas andam feridas, é fora da reunião. desanimada fora da reunião, no campo. Desgarrada fora também do ajuntamento da igreja local. E esses irmãos, como eles tinham e muitos hoje conhecem por esse lado, eles tinham verdadeiramente esse dom de apacentar, é como diz lá em Ezequiel. no capítulo 34. Eles tinham olhar por eles mesmo, mas depois eles iam olhar por todo o rebanho. Provavelmente, não que eles não possam pregar, porque eles podem pregar. mas aqueles que estão ensinando, esses são os ensinadores, os doutores, mas aqueles que estão apacentando, o serviço mais é no campo, mais fora do ajuntamento dos crentes, onde as ovelhas estão feridas. e se não for pelo dom, a pessoa vai estragar, vai talvez quebrar a perna da outra, da ovelha que está com a perna quebrada. Ezequiel, no capítulo 34, nós vemos o serviço daquele que tem dom de apacentar. e versículo 4, as fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aqueles que têm conhecimento do dom de apacentar, é o dom. Ele sabe muito bem quando chega o irmão que é como se ele estivesse com a perna quebrada, não andando tanto para as coisas de Deus. Ele sabe como buscar o remédio dentro da palavra de Deus e apresentar-se àquele irmão. Ele sabe como curar aquela ovelha. Ele tem o dom. Ele tem o dom. E a fraca, ele sabe como fortalecer ela. A desgarrada, ele sabe como trazer. nós vemos que é bem diferente daquele que não tem o dom de pastor, daquele que não sabe apacentar. Aquele que é apenas um conhecido como pastor da teologia, um homem que prega bastante, mas que usa com dureza rigor sobre essas ovelhas que estão doentes. eles querem mesmo dela, esses que não apacentam pelo dom, esses que usam com dureza rigor, eles querem mesmo delas, é o que diz no versículo 3, comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o servado, mas não apacentais as ovelhas. esse tipo de chamado pastor que não é levantado pelo Espírito Santo, eles estão só para se aproveitar das ovelhas e não para cuidar das enfermidades espirituais do rebanho, porque eles mesmo estão enfermos. Então vemos aqui a utilidade e o os serviços que tem aqueles que tem dom de apacentar. São vários serviços para um dom só. Não sou eu que estou dizendo, mas a própria palavra de Deus fala com toda clareza. E voltando a questão do anjo no singular em Apocalipse, e da estrela, são sete estrelas, que são sete anjos, nós vamos olhar para a igreja de Éfeso, a mesma coisa que Paulo olha em Atos Apóstolos, para que nós não venhamos confundirmos a palavra de Deus. porque esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação. Nós não podemos negar isso que está na palavra de Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 11 diz assim, que dizia eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que vês escreve um livro e envia a sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filedélfia e Laodiceia. Nós vemos aqui que a igreja que estava em Éfeso, não era Éfeso que estava na igreja, mas o Senhor tinha um grupo de irmãos em Éfeso, a igreja do Senhor estava lá. E a carta também é dirigida a Éfeso. e a o anjo também da igreja de Éfeso. Como a palavra de Deus não contradiz ela mesma, é a mesma cidade em que Paulo mandou chamar os anciões, os bispos que olhassem por vós e por todo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio santo. Vemos ali que há um grupo de irmãos com esse mesmo dom para apacentar. E vemos Apocalipse falando das sete estrelas que são sete anjos. Cada anjo para uma igreja está no singular e está no singular. A palavra castiçal também em Apocalipse ela está também no singular. Só que um castiçal tem sete peças e aquele castiçal também não era só um membro só. Cada castiçal daquele era uma igreja e cada igreja daquela não era só um membro era muitos irmãos. E cada anjo que cada estrela daquela cada anjo daquele também não quer dizer um só irmão. É aquele grupo de irmãos o mesmo lá de Éfeso os anjos literalmente os anjos de Deus foram enviados para servir e aqueles irmãos estavam não para ser servido mas para servir e está escrito ao anjo da igreja está se referindo àquele grupo de irmãos que apacentam que olham por si e depois por toda a igreja. você vai dizer mas não está escrito em Apocalipse assim mas se isso se não fosse assim não seria a Bíblia e vemos que quando ele chama de Atos dos Apóstolos quando Paulo chama de Mileto a Éfeso ele trata-se dos anciões que apacentam a igreja de Deus e aqui é a mesma é a mesma igreja que está se dirigindo à carta ao anjo da igreja não quer dizer somente um só irmão que está ali apacentando mas aquele grupo de irmãos assim como também o castiçal não quer dizer também só um irmão mas aquele grupo de irmãos que está ali reunido apenas unicamente ao nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém